Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sinimites e galera vamos falar aqui um pouquinho, cara, é complicado né cara? Bom, a gente sabe que tem um tempo atrás um cara modificou o Playstation 5, Playstation 5 desbloqueado, né? E conseguiu fazer o Bloodborne rodar a 60 fps. E agora o mesmo cara, né? É o que aparenta aqui, conseguiu fazer o Playstation 5 desbloqueado, rodar Bloodborne e The Last of Us Part II com mais de 100 fps. E o Demon's Souls Remake a 40 no modo cinemática, porque no modo cinemática é 30, né? Ele só roda a 60 lá no modo performance, né? Ó, no começo deste mês foi revelado o Playstation 5 consegue executar facilmente Red Dead Redemption 2 a 60 fps. No entanto, isso só é possível se você tiver um Playstation 5 modificado. A gente fala modificado, mas a gente sabe que é desbloqueado, né? Além dos jogos como Red Dead 2, o responsável por criar tais modificações no PS5 também compartilhou recentemente que é possível rodar Bloodborne e The Last of Us Part II com mais de 100 fps no Playstation 5. Bloodborne no caso consegue registrar cerca de 100 fps no Playstation 5 ao ser executado numa resolução de 720p. Enquanto o The Last of Us Part II pode estar rodando em 85 em 1440p e perto dos 105 fps em 1080p. Infelizmente não há como forçar 120 fps no momento. Abre aspas aqui. Provavelmente é impossível reduzir o desempenho a partir de um único quadro, mas ele está rodando por volta de 110 fps aqui em 720p no Playstation 5. Se eu não me engano, o Bloodborne ele é 1080p. Mas eu acho que no Playstation 5, ele está botando aqui 720p, mas eu acho que seria bem capaz, na minha opinião, então eu não sou entendedor nem nada, acho que o trabalho do cara é incrível, é ele sozinho, não tem uma equipe, mas não daria para fazer 1080p 60? Play 5? Eu acho que faz, até tranquilamente. Agora, no caso do The Last of Us Part II, no entanto, não há saída de 120 fps, apenas 60 hertz e sem VRR, na versão 4.03. O usuário também mostrou nas redes sociais que conseguiu desbloquear a taxa de quadros de Demon's Souls Remake e agora o jogo pode ser executado a 40 fps no Playstation 5, mas no modo cinemático, que só era possível a 30 fps. Ele é executado na resolução nativa 4K, no 4K 40, né? Nesse caso, eu vou ser sincero, se pode ficar 40, deixa 30 Tá cravado. Deixa 30, 40, 30, melhor deixar 30 mesmo. Não tem muito sentido. Cara, se eu fico me perguntando, pô, a Sony não vê essas coisas assim, tipo... Pô, sei lá cara, tá vendo um cara se matando, né? O cara tá aí trabalhando sozinho, né? E consegue aí... Tudo bem que o The Last of Us Part II, ele roda a um... Se eu não tô enganado... É... Ele roda no modo... Acho que é 1440p60, né? É o modo Pro lá... Ou é 1440p60, porque eu pensei que ele era 30, mas a MP5 foi desbloqueado pra 60, alguma coisa assim, né? Então, tipo, mas é um trabalho incrível que o cara tá fazendo, incrível. Será que a Sony não vê isso? São uma pessoa fazendo isso, cara? Uma? Uma pessoa fazendo isso, velho? Como é que a empresa não consegue ver uma parada dela? Seria foda botar um cara desse pra trabalhar na empresa, o cara já conhecendo ali o hardware e tal. Tudo bem, ele tá pegando o PlayStation 5 modificado, né? Mas, pô, mesmo assim, um cara que consegue fazer uma coisa dessa, o cara merece um emprego em qualquer desenvolvedora de jogos. Há um cara que tá ali se esforçando, um cara que tá ali trabalhando, entendeu? Ah... O que eu falo? Mesmo que é 720p, 100 fps, mas é uma pessoa. Uma fucking pessoa trabalhando sozinho, cara. E como é que as empresas não olham isso? O cara fez o Red Dead... Rodou tranquilamente 60 fps no Play 5. Mas no Switch tá 60 fps. No Switch, no Switch, entendeu? E eu tenho que ver empresas com mil, dois mil, com quinhentos funcionários, não conseguem entregar o básico. Literalmente, não conseguem entregar o básico, entendeu? E, cara, eu acho que tem muito jogo ali, cara. Tipo, não falo só o Bloodborne, não. The Last of Us Part 2. O Infamous. Ele tem um FPS meio desbloqueado, um PS4 Pro. Eu nem testei como é que ficaria aqui no Play 5. Talvez até baixe pra ver. Mas eu acho que ele não fica a 60 quadros. Seria ótimo se ele ficasse a 60 quadros. Porque ele quebrado, 45, né? Pô, o Killzone poder jogar a campanha a 60 fps seria muito bom. Porque ele é 30, ele só é 60 no multiplayer. Então, tem muitos jogos ali da Sony interessantíssimos. Que rodam a 30 fps. Como eu falei, obviamente eu não deixei de jogar. Até que eu joguei boa parte, platinei de boa, jogaria de novo tranquilamente. Mas, pô, imagina poder jogar todos esses jogos com melhorias pro PlayStation 5. Eu digo melhorias, não porte. Melhorias. Entendeu? Mas as empresas elas estão tipo... Sabe? As empresas estão cagando e andando, cara. Se você pegar hoje em dia... Remaster, porco. Port, porco. Remake, porco. Sabe? Modo. Ah, esse aqui é a versão de PlayStation 5. Qual a diferença pra versão do Play 4? Às vezes não tem nada. Às vezes não tem nada. Nada. Às vezes você pega um jogo assim e fala assim... Nossa, mas qual a diferença? Esse aqui tem 4K, esse aqui não tem? Mas o resto é tudo igual. Entendeu? E o carregamento também tem diferença. Então, tipo assim... Você vê que o trabalho hoje das empresas... Olha o vídeo que eu fiz mais cedo, cara. O jogo rodando a 430p. Que isso? Sabe? As empresas não têm o mesmo carinho mais, cara. Acabou. Eles não querem mais isso. Elas querem entregar um jogo totalmente meia boca. Torcer pra esse jogo fazer sucesso. E é isso. Enquanto tu tem um cara... Enquanto você tem um fucking cara... Um. Um. Cara. Fazendo, pegando o jogo. Trabalhando em cima do jogo. Entendeu? Tentando achar uma melhor versão ali de desbloqueio. Não importa se é modificado, etc. Mas o cara tá ali trabalhando. O cara podia estar tranquilamente falando assim... Olha... Se vocês atualizarem pra versão X... Não tem como fazer isso aqui. Simples, cara. O cara sozinho tá fazendo isso, irmão. E as empresas com centenas... Com milhares de pessoas... Não conseguem te entregar... Um produto decente. Entendeu? E é por isso... Que assim... Uma coisa que eu gosto muito no PC... Que eu tenho que admitir... Que isso é legal... São os mods. Às vezes o mod... Transforma o jogo completamente em outro. E eu tenho que ver empresas... Como Rockstar, por exemplo... Banindo... Processando... Os caras... Onde tem mods... Que só simplesmente são mods gráficos... Não te traz melhoria nenhuma... Pra dentro do jogo... Não te dá vantagem... Nenhuma no multiplayer... São apenas melhorias... E olha que são melhorias absurdas... Imagina o trabalho que o cara teve... Imagina o trabalho que os caras tem pra fazer... Os mods... Jogo que nunca teve uma legenda... Pro nosso país... Os caras botam... E as empresas... Ao invés de apoiar... Contratar o cara... Faz assim... Beleza... A gente vai fazer o seguinte... A gente vai tirar o seu mod aqui... Vai banir... Mas você vai... A gente vai usar esse seu mod aqui... Né... Beleza... E tal... Você vai ser um contratado na empresa... A partir de agora... Você vai desenvolver mods pra gente... Não... A empresa vai lá... Processa a pessoa... É... Daqui a pouco eu não duvido que a Sony... Vai estar processando esse cara aqui também... Véio... Daqui a pouco ela está processando... Olha só... Você está modificando o nosso aparelho... Você está botando modos que não existem... E a gente vai te processar... Eu penso... Meu Deus... Quando era pra contratar o cara... Véio... Entendeu? Faz igual a Capcom fez... Mais ou menos... Ali quando fizeram os Resident Evil Remake 2... Que era feito por pessoas aleatórias... Ela foi lá... Pediu pra banir os vídeos... As gameplays... Mas depois chamou o cara... Se eu não me engano chamou... Chamou o cara pra trabalhar no projeto... O original... Que hoje a gente joga aí... Enfim... Então assim... Caras... O mundo do game hoje está... Está ridículo... Só isso que eu tenho pra falar... Eu vou deixar o link na descrição... Me diz uma coisa... Você gostaria de jogar Bloodborne 720p... 100 FPS? Comenta embaixo no vídeo aí... The Last of Us... 1440p... 105 FPS também... Você acharia legal? Comenta embaixo também... Like, compartilha... Desculpa a garganta... Esse tempo aí está horrível... Está me fudendo todo... E se puder... Vira membro do canal... Para estar dando aquela força extra aí... Eu vou ficando por aqui... Forte abraço... Fica com Deus... É nóis... É nóis... Eu vou ficarpellando... Não sei...